E aí rapaziada, tudo sussa? Então cara, eu queria falar Bicho dos frangos que não Treina as pernas, velho Eu fico pensando, cara Esses caras, eles acham que só tem Músculo da cintura pra cima, velho Porra, safadeza, cara Então assim, ó Você pode ver, cara, que De cada 100 Cara que malham, que treinam Esses caras que malham, na verdade Porque o cara que treina, eles treinam perna Mas de cada 100 cara que malha Puta merda, acho que só uns 10 treinam perna Porra É ignorante É assim, ignorante, cara Os bichos treinam todo dia Só a parte de cima, da cintura pra cima, cara Os bichos não tem noção De quantos músculos tem na cintura pra baixo E outra coisa, cara Porra Tem bicho que, porra Tem um shape legal, cara Só da cintura pra cima, cara Porra, tem umas costas largas Porra, tem um peitoral legal Só que daí o cara vem de bermuda treinar, velho Você olha que puta que pariu A canela do cara É o É o meu punho, cara Então assim, ó Os caras são muito nóia, cara Em vez do cara treinar perna Pelo menos uma vez por semana, cara Eu pelo menos treino perna uma vez por semana Porque assim, o treino O treino que eu faço, cara É uma vez por semana Só que eu trituro os músculos, cara Eu treino muito pesado Então ele fica A coxa fica doendo uns 3, 4 dias Geralmente treino terça-feira Toda terça-feira eu treino Né? E assim, eu não vejo ninguém, cara Nem quase nenhum homem treinar perna, cara E eu acho absurdo, cara, isso Porque Você pensa Então imagina que esse cara Eles não precisam de perna, então, cara Então se um dia eles ficarem paraplédicos numa cadeira Então eles Pra eles não vai Não vai dar diferença Porque os caras não treinam perna mesmo Eles não dão valor pra perna, né? E outra Pô, fica muito desproporcional, cara Fica muito Chega a ser bizonho, cara A canela do cara afina Minha canela afina é por causa de genética, né, cara? Eu treino Eu treino a panturrilha Só que o dos caras Pô, tem bicho que tem genética legal, cara Pô, já tem uma estrutura legal, cara Só que Aí os caras treinam a parte de cima Todo dia Todo santo dia Até inclusive sábado Né? E tu vê que é desproporcional, cara Parece que, porra Pegaram o corpo de um cara Da parte de cima E engataram com a parte de baixo do outro cara, velho Então assim Porra, cara Vamos treinar a perna, velho Vamos 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 modificar esse modo de pensar, cara E eu pergunto pros caras Ô, bicho, treina a perna, cara Ah, cara Não gosto de treinar a perna Ah, cara Treina a perna de mulher Pra coisa de mulher Ah, não vou lá treinar com as mulher lá Vou treinar essa parte de cima E porra, cara 90% Cara Só treina a parte de cima, velho Todo santo dia, cara Então assim Pra esses caras, velho Eu acho assim E outra Às vezes o cara não sobe de peso O cara fala Meu, caralho Bicho, porra Não sai de 80kg Não sai de 85kg Mas claro, cara Você não treina a perna A musculatura de cima Já tá exausta, cara Já tá recebendo muito estímulo Então ela Ela vai chegar uma hora Que ela vai lá mais crescer, cara Não sei se você toma aí Um monte de suplemento top Um monte de veneno top Um anabolizante louco Então assim, ó Já tá saturado, cara Você malha todo dia Assim, não dá um dia de descanso Só dá domingo, cara Então Lógico que ele não vai crescer Lógico que você não vai ganhar peso Então se você treinar a perna Pelo menos uma vez por semana Forte, cara Você vai ver que você vai ganhar peso Mais rápido Você vai ter um Um corpo mais legal Uma estrutura mais legal Um shape mais maneiro, cara Então assim, ó A mensagem que eu passo, cara Pô, vamos treinar aí, cara Meu, vamos deixar de ser nóia, velho Vamos deixar de ser bizonho Vamos treinar essas pernas, cara Vamos fazer um treino de perna legal Vamos treinar um dia, pelo menos, cara O bom seria dois Só que um dia tá ótimo já Vamos treinar a perna aí E Bora treinar, velho Então assim, ó A mensagem que eu passo hoje, cara É pra você se ligar, velho Eu garanto que Eu garanto que 70% dos caras que acessar esse vídeo Cara, não treino perna, velho Pode ter certeza, tá Então a mensagem que eu passo é essa aí, cara Então assim, ó Curta meu vídeo, cara Aqui embaixo Clique em joinha Dá uma força pra mim aí, cara E cliquem em se inscrever Aqui em cima do canal, cara Adiciona favoritos Ou compartilha meu vídeo Que tá fazendo uma força legal, cara E até o próximo vídeo, cara Até semana que vem, então Valeu, cara Abraço, isso aí